Fala tio Chico, boa noite, beleza? Paulo Rodrigues aqui, eu tenho uma Factor 150, eu moro aqui na zona sul de São Paulo, faço delivery todos os dias pelos aplicativos aqui, e é o meu ganha-pão, é que tá trazendo comida pra dentro da minha casa, a minha Factor eu comprei em 2019, tô dois anos com ela, peguei ela financiada, sem entrada, em 48 vezes, e paguei ela em um ano e 10 meses, que é o meu ganha-pão. E eu queria falar sobre as montadinhas, que é uma moda que tá aí, o mercado negro super aquecido, desse negócio de montadinha, esses dias aí quando a Honda lançou a Titan 160 2022, eu vi uma Titan Mix, acho que menos de 5 dias que a Honda tinha lançado, a Titan Mix com a frente da Titan 160, e pô, absurdo né meu, absurdo de verdade. Um colega aqui chamado Príncipe das Entregas tinha comprado a mesma 160, parou lá no Ibirapuera, com menos de uma semana, foi roubado, mas ele tinha seguro. Enfim, resumindo né, eu tenho um grupo chamado Factor Club SP, e a gente fica zoando o pessoal que fica colocando o LED e pisca da Twister na Factor, fica colocando peças de outras motos na Factor, na Yamaha, a gente fica zoando e com isso a gente já perdeu alguns membros aqui do nosso grupo do WhatsApp, que tinha 220 pessoas, agora tem 210 mais ou menos. E é isso pessoal, não comprem peças paralelas, não entrem nesse mercado negro aí de montadinha, porque tem um trabalhador que tá sendo prejudicado, entendeu, e não financiar esse tipo de mercado aí. É nóis tio Chico, um beijo aí, tô aqui assistindo a live e tamo junto. Um beijo Paulo, um beijo pra todo mundo aí que tem a CG, a 160, a FAN e as derivadas do motor de plástico da Honda, e um beijo pra vocês todos, tá, obrigado Paulo pelo carinho. E eu quero comentar em cima do seu comentário, primeiro, parabéns por você ter pago a sua moto, só que você tem uma Factor né, deixa eu ver, você tem uma Factor, eu acho que é isso. Ah, você tem uma Factor, velho, ah, eu pensei que você tinha um motor de plástico, tinha uma micropalpitação aqui, ó, mas mesmo assim eu mando meu beijo a todo mundo dos motores de plástico, 160 da Honda. Ô Paulo, parabéns aí pela sua Factor, pagou cara, putz, quando você falou que você comprou sem entrada, eu tive um microinfarto aqui, e putz, que bom que você pagou cara, parabéns por trabalhar duro e ter conseguido quitar sua moto. Mas, eu tenho que fazer só duas, uma observação só, em relação a galera que faz o que você chama de montadinha. Primeiro, é a questão da customização, eu não sou contra a customização, uma coisa é customizar a moto, outra coisa é que você falou, você confundiu peça paralela com peças roubadas, né, é diferente. Gente, peça paralela é a peça que você compra similar à original, de uma empresa que não é, que fabrica, tem a patente, tem o direito de poder fabricar aquela peça, mas não é original Honda. Ainda assim, existe uma empresa que tem o direito, a licença de fabricar aquela peça, e que a Honda declara que aquela peça ali é original Honda, mas existe uma empresa que fabrica. As outras que a gente chama de paralelo, elas tem a licença para fabricar uma peça, mas não é original Honda. E qual a diferença de um paralelo para um original? Muitas vezes é a qualidade do produto. A qualidade do plástico, a qualidade do metal, o tratamento do metal, a durabilidade, né, então a usinagem dependendo, né, enfim, mas é para deixar bem claro para a galera que confunde peça paralela com peça roubada. É só uma correção, entendeu, Paulo? Eu entendi o que você falou, concordo com você, mas eu preciso deixar bem claro para a galera acabar não confundindo as coisas. Então, uma coisa é peça paralela, que não quer dizer que peça paralela é ruim, não. Tem muitas peças paralelas que são de excelente qualidade, e algumas ainda digo, melhores do que a original, ou iguais. Eu, quando eu tinha uma CB400 e 50, ano 1985, a gente não acha mais nada original dessas motos, não acha, tá, 1985, galera. E o que eu fiz? Quando eu comprei a moto, a tampa do tanque de combustível original já tinha ido para o saco. Já estava toda desgraçada a tampa, toda desgraçada. Aí eu comprei uma marca paralela, igualzinha, gente, igual, idêntico, idêntico ao original. Eu coloquei a original do lado, é igual. E essa tampa, eu fiquei com a moto, sei lá, 3 anos, 4 anos, acho que 3 anos eu fiquei com a moto, não enferrujou nada, nada. Nada, não tinha nenhum pontinho de ferrugem. E a qualidade muito boa. E eu vou até dizer a marca, Scud, a marca Scud. Pronto, vou dizer a marca. Scud. Show de bola, fiquei super satisfeito. Comprei retrovisores também, de uma outra marca lá. Enfim, cara, ficou muito legal. Eu tirei os retrovisores originais, guardei, vendi para o cara que comprou os originais, mandei para o cara. Mas eu coloquei outros retrovisores, fiquei super satisfeito. Tudo paralelo, ou seja, não original. Agora, tem coisa paralela que você compra que é vagabundo, não aguenta nada. Que aí é melhor você comprar o original. Isso depende muito da marca, do produto, do insumo que está sendo usado, do acabamento. E aí a gente vai para outra parte do que você falou, Paulo, que é o mercado negro de peças usadas e roubadas. Aí sim que a galera tem que ficar esperta. Porque uma peça dessa pode estar manchada de sangue, com o sangue de um trabalhador. Então é a conscientização que todos nós motociclistas temos que ter, é que você que está comprando uma peça sem procedência, usada no mercado negro, você pode estar contribuindo, pode não, você estará contribuindo, se a peça não tem nota fiscal, se não tem procedência, você estará contribuindo para aumentar a quantidade de ocorrências. E você pode ser o próximo. Então, não é pimenta no fufu dos outros é refresco, não. Pimenta no seu fufu pode ser muito ardida. Então acho que todo mundo tem que ter empatia. Porque da mesma forma que... E você que eu estou falando é genérico, tá? Todos nós. Da mesma forma que eu, ou qualquer um que não tiver consciência, se eu não tivesse consciência, ou você que está me assistindo, está precisando, porque precisa que a peça originária é muito cara, aí eu vou comprar no mercado livre, aí você vai perguntar para o cara, tem nota fiscal? Não, não tem. Ah, mas eu vou comprar. Você sabe se aquela peça ali não está manchada de sangue? Você pode ser o próximo. Porque existe a lei do retorno. Uma das coisas mais certas é que a lei do retorno existe. Então, legal o seu comentário, Paulo. E eu quero deixar um beijo a todos os trabalhadores, todos os motofretistas, todos os trabalhadores das duas rodas. Tenham consciência de que se você contribui para esse tipo de mercado, você pode ser o próximo. Isso pode acontecer com você. Ah, tio Chico, mas o mercado está tudo caro. E daí, velho? Sim, e justifica? De você comprar peça sem procedência? Vocês entendem que não é peça paralela? Eu estou falando de peça sem procedência. Porque a peça paralela, ela tem nota fiscal. É nova. Eu estou falando de peça sem procedência. Usada e sem nota fiscal. Tá? Então, fica essa consciência aí. Paulo, parabéns aí pelo comentário. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri